Quem é você? Eu sou Irã Silva de Sousa, nascido em Alexandra, embora prefira me posicionar como Parnanguara. Na realidade eu acabei nascendo em Alexandra porque meus avós tinham uma... E meu pai trabalhava com eles, plantavam café antigamente no Morro do Inglês e levavam para Paranaguara, torravam e distribuíam. Era um processo verticalizado da indústria do café, desde o plantio até a torrefação e distribuição do café em Paranaguara. E é óbvio que o café era o café mitiberê. Depois disso, meu pai foi ser... Antigamente existia uma profissão chamada administrador público. Que os hospitais tinham os médicos e cuidavam da área médica, ou tinha lá o hospital de alto botelho, tinha a prisão, enfim. E todas essas entidades tinham um administrador público que cuidava de todos os assuntos que não fossem médicos. Então, meu pai veio para Piracuara, nós morávamos... Perdão, nós morávamos antes na Lapa, onde tinha o hospital de tuberculóvos da Lapa, tuberculosos. Depois viemos para Piracuara, onde tinha o sanatório São Roque, que era o leprosário. Então, eu acabei estudando quando criança em Paranaguá, depois em Piracuara. E lá, por... não me lembro que ano foi, mas eu devia ser muito jovem. Eu, com 14 anos, eu vim embora para Curitiba. Eu vim para estudar, porque em Piracuara acho que só tinha o grupo escolar, não me lembro. E daí a gente veio então para Curitiba para estudar. E daí tem um amigo que me convidou para trabalhar em rádio, e eu fui trabalhar na rádio Guairacá, como técnico de som. Depois disso, eu acabei indo para a rádio Colombo, e foi uma experiência muito interessante, onde eu conheci um monte de gente. É onde eu conheci o Ronald Estresse, o Felipe Engler, e eu fazia... eu comecei como sonoplasta, e nessa altura eu já era uma plasta de sono. Porque eu ganhava dois salários, eu trabalhava na... eu fechava a rádio Colombo, que eu acho que era com o... Acho que era Varga e a Dona da Noite, se não me falha a memória. E no outro dia, e fechava às 11 horas, ou meia-noite, não sei. E no outro dia, a gente abria com a Bel Escoiciato, a Rádio Oral Verde, com o Despertador da Cidade. Isso foi, durante algum tempo, um belo dia, um outro amigo... Sempre os amigos que fazem a vida da gente, né? Um outro amigo disse, mas escuta, você ficou louco, você vai... Aquele tempo ninguém tinha carro, saía a pé, ia lá para perto da Praça Osório, que morávamos lá. Eu morava lá, enfim, tinha um apartamentinho lá. E... e daí tinha que levantar, né? Vinha para casa, tomar banho e tal, e tinha que levantar para... Às 5 da manhã, estar na Ouro Verde, para ligar os transmissores, que naquele tempo era de... De... válvulas, né? Válvulas imensas. Então tinha que esquentar as válvulas, e daí, então... Eu acordava às 5 da manhã. Então eu deitasse à meia-noite e acordava às 5. Daí ele disse, escuta, cara, para com essa bobagem, vamos... Em vez de se dormir, vamos dar uma olhada na noite. E daí, literalmente, eu caí na noite em Curitiba, que era um negócio, assim, fantástico, divertidíssimo, né? Tudo isso considerando que eu devia ter 1,70 e pouco, 76, 77... Pesava 60 quilos, e as pessoas me conheciam como magro, né? E isso derivou um monte de brincadeiras, enfim. Mas, nesse período, então, da noite, a gente... Eu fechava a emissora e ia para... Para a noite, para o boate, para o stíbulo, para... Enfim, fiquei especialista em pro stíbulo. Tinha um que... Que era embaixo do clube curitibano, um negócio chamado... Que antigamente chamava de Taxiguel, que era um negócio que você ia lá, furava cartão e dançava com as meninas. E ali tem dois episódios, assim, muito engraçados. O primeiro episódio é que eu conheci, em rádio, o Jair de Brito, que era casado com uma moça que eu não vou me lembrar o nome agora. E ela cantava. Então, nós resolvemos, depois, convencemos o pessoal da rádio, e a gente passou a transmitir da... Do Dancing Club, debaixo do clube curitibano. Era ali embaixo do clube. E... Tinha um monte de moças bonitinhas ali, que nem eram de vida má, mas... Mas eram moças, algumas eram estudantes e... Pois, exatamente. Me lembrei agora. É a caverna. E... E lá eu conheci, então, o Jair Rodrigues, e daí tinha o Beppe, que tocava. E daí nós montamos um esquema, que a gente transmitiu durante algum tempo, não conseguiu vender o patrocínio para ninguém. E a gente, então, a esposa do Jair de Brito, cantava, acompanhada lá com a orquestra do Beppe e tal, e a gente ficava por lá tirando uma de produtor musical. E era muito engraçado. E nesse tempo aí, enfim, eu acabei... Esse é o primeiro fato interessante. Outro fato, que é muito engraçado, que tinha na boate um leão de chácara, um porteiro, chamado Leão... Ah, meu Deus! Como era o nome dele? Era Cachorro... Não sei o que é Cachorro. Daqui a pouco eu vou me lembrar o nome dele. João Cachorro. João Cachorro era o leão de chácara. Era um negão imenso. Um cara forte para burro e tal. E um dia, duas moças se desentenderam, e eu me desentendi com as moças, e foi uma confusão lá, que eu não me lembro agora bem porquê. E o fato é que o João me pegou com os 50 e pouco, 60 quilos, pelo cangote, e me jogou para fora do... do... Enfim, da caverna. Do dancing lá. Isso foi uma ofensa, assim, uma coisa mortal. Eu queria matar o João. Fiquei pensando, assim... Primeiro que eu perdi uma boquinha de ir para lá toda noite. Segundo, que, cara, todo mundo frequentava aquilo lá, e na noite, se eu não pudesse ir lá, não tinha onde ir. Daí tinha que dormir. E... Bom, preciso esclarecer o seguinte. Tudo isso acontecia enquanto eu estudava de tarde contabilidade no Paternum, onde tinha um monte de figuras sensacionais. Nelson Pisato, Douglas Gusso, Aécio Porto de Oliveira, um monte de gente que eram colegas nossos de escola. E eu estudava de tarde, porque de manhã eu estava dormindo, e de noite eu estava nas rádios ou na zona. E daí aconteceu uma coisa muito engraçada, que eu fiquei desesperado, porque eu não conseguia mais... Enfim, o cara me tocou de lá, eu sei que era forte. Daí eu resolvi matar o João Cachorro. E daí eu andei vendo, falando com os amigos, queria comprar um revólver para matar o João Cachorro. Os amigos me desaconselharam e tal, e eu desisti. Mas eu tinha que dar uma lição no João Cachorro. E um belo dia, estavam asfaltando a Marechal Deodoro, e eu passei ali, vi um paralepipido imenso ali. Daí eu digo, vou dar com isso na cara do João Cachorro. Vocês imaginem eu pesando 60 quilos, e levando um paralepipido, que deve pesar uns, sei lá quantos, 10 quilos, aquilo. Bom, daí eu peguei aquela porcaria, levei na mão com sacrifício, cheguei lá na porta, tinha uma escadaria grande. Daí eu cheguei na porta da caverna, do Dança em Caverna, e gritei, João Cachorro! João Cachorro! Ele tinha ódio desse apelido, né? E não aconteceu nada, daí eu gritei de novo, João Cachorro! E nada, e gente lá embaixo, as meninas, ficaram me olhando e tal, porque todo mundo sabia que ele não gostava desse apelido. E daí eu não me contive. Ele disse, João Cachorro, filho da puta! Daí ele apareceu. Apareceu, parecia uma locomotiva. Ele veio, saía fumaça do nariz do negão, e ele subiu. E ele subiu. Quando ele botou o pé no terceiro degrau da escada, eu mandei ele... Mandei o paralepipido no... Era para acertar na cara dele, mas não acertou. Acertou no peito do negão. O negão matou o paralepipido no peito, baixou na terra e veio para cima de mim, cara! Bom, para encurtar o papo, eu só parei quando a estação ferroviária, que tinha lá embaixo, naquela rua que eu não me lembro o nome agora lá, eu parei na porta, na escadaria da estação ferroviária, da estação del shopping, hoje, o shopping de estação, parei ali morto, de cansado, porque até a primeira quadra eu vi um passo atrás de mim, mas ele devia pesar uns cento e poucos quilos e eu sessenta. Então eu saí que nem uma gazela. Aliás, eu acho que nem um viado, correndo que nem um louco. E o João Cachorro acho que desistiu, cansou e desistiu, mas quando eu parei lá, daí eu fui olhar e só tive o sapato no pé, porque outro na corrida eu perdi. E daí eu fiquei com a preocupação, então, de voltar para achar meu sapato, mas fiquei com medo de encontrar o João numa esquina daquela. E acabei indo para casa, então, descalço, com um pé só de sapato, e para levantar no outro dia às cinco da manhã para ir trabalhar, enfim. E isso tudo acabou levando a um processo, assim, muito interessante, porque tinha um outro amigo muito querido, a quem eu fiquei fã anos depois, mas era um velho amigo que morava no Rio de Janeiro, e falou com o meu pai, disse, escute, Júlio, é o nome do meu pai, Júlio, o Irãzinho aí ainda é, porra, esquelético, esse cara vai ficar, vai ter tuberculose daqui a uns dias, naquela época era meio comum ter tuberculose, todo mundo magrinho era tuberculoso. Mas, enfim, o fato é que ele pediu, eu disse, me empresta esse cara para me levar ele para o Rio durante algum tempo e tal. E o pai perguntou se eu iria, eu disse que sim e tal, e daí eu acabei indo, então, para o Rio de Janeiro. Isso nos idos de 1960 e bababá, que eu não... Aliás, o que passou, passou. Eu não estou muito interessado em lembrar o processo, que idade eu tinha, eu deixava de ter. O fato é que eu fui embora para o Rio de Janeiro, no Rio, eu fui trabalhar na Fernando Quinalha, era distribuidora de revistas, e foi um início de vida, assim, muito interessante, eu fiquei, acho que, uns 4, 5 anos, trabalhando lá. E lá trabalhava, era uma empresa, o velho Fernando Quinalha era um cara fantástico, ele tinha, naquela época, acho que 15 ou 16 empresas, e ele vivia só no verão, né? Ou, aliás, a história não é bem assim, ele vivia no Brasil, no Rio de Janeiro, quando era mais fresco, ou seja, no inverno, e vivia na Europa, quando era mais calor, ou seja, no verão. Então, ele vivia no inverno brasileiro e no verão europeu. E a gente distribuía, naquela época, a Housel Gardens, a Popular Mechanique, a Paris Match, era uma revista grande, na época, parecida com o Cruzeiro, assim. Então, eu trabalho, é claro, como eu, incrivelmente, eu consegui, nessa situação toda, me formar em contabilidade, e eu fui para lá, então, para trabalhar no departamento de contabilidade. E lá era um negócio muito interessante, porque tinha um escritório, era um escritório comprido, e era um salão enorme, e na frente sentavam os diretores de cada área, tinha um corredor no meio, e do lado de lá, os diretores, e do lado de cá, os funcionários. Eram baias grandes, né? E, então, eu trabalhava na contabilidade, e do meu lado, bem na divisão, tinha o, tinha o, Saldanha da Gama, que era o diretor de redação, e do meu lado, sentava um sujeito, que depois, atualmente, eu sei um sujeito muito interessante, chamava-se Edson Lobão, era um nordestino, que sentava do meu lado, na área, ele era jornalista, e ele trabalhava, então, como jornalista, ali na área de redação da, da EF, Fernando Quinala é distribuidora. E daí tinha o Iraquiniel Wolfgenardi, tinha um Pablo Planas, todos figuras, assim, bastante interessantes. Muitos anos depois, o Aridas Heredo Santos virou presidente do Banco Boa Vista, mas antes disso acontecer, houve um outro fato muito interessante. O grupo das seleções do Reader Dice, que era a distribuição do velho Fernando Quinali, e todas essas revistas, eu trabalhei há algum tempo nas seleções, mas foi muito rápido, porque eu optei por ir para Fernando Quinali a distribuidora. Nesta época, o Fidel Castro tomou Cuba, ou houve, se não tinha tomado ainda, houve uma, uma revolução cubana tinha estourado, e o, e o, e os americanos, que tinham os escritórios, da, da, da seleções, tudo isso era em, era em Cuba. Acho que algum benefício fiscal, alguma coisa assim. E esse pessoal teve que sair de lá às pressas, né? E daí, um belo dia, para explicar isso, eu tenho que voltar um pouco, para dizer o seguinte. Quando eu estudei em Paranaguai, no Jardim da Infância e tal, era um colégio de freiras francesas, e elas ensinavam francês para a gente. E quando a gente passava, acho que para o grupo, para uma outra, uma outra classe, enfim, eram padres americanos, redentoristas, e eles ensinavam inglês para a gente. Bom, isso posto, voltando aí ao assunto da, da Fernando Quinalha, um belo dia, o, José, era o diretor, era genro, o seu Fernando tinha duas filhas, uma casada com a dona América, e tinha uma, uma, duas meninas, uma se chamava Fernanda, que era casada com, com um português das ilhas lá, que era uma figura muito interessante, uma figura muito bacana. E o, e o, e o, é, e a outra filha, era casada com o, ah, rapaz, não vou me lembrar, mas enfim, era um italiano, que cuidava, eram os dois, eh, genros que tocavam, a, essa empresa, e todas as outras, do velho, Fernando Quinalha, eh, em nome dele, quando ele não estava no Brasil, não é? Isso, isso então, nos, nos, levou a uma situação muito interessante. Um belo dia, o, o, Domenico Letta, era o, era o, era o genro, era o italiano, o genro do, do seu Fernando, chamou todos no, no restaurante da, no restaurante da, da, da empresa, e, botou todo mundo lá, disse, olha pessoal, estamos com um problema, é o seguinte, houve um processo, de alteração, nos interesses do grupo, e, nós estamos procurando, entre vocês, é, o seguinte, quem é que fala inglês, aí, levanta o braço, ninguém levantou o braço, bom, quem é que tem noções de inglês, aí, levanta o braço, imediatamente, eu levantei o braço, noções, seja lá o que for, isso eu, deixo comigo, e, daí, já tinha, como noções, já tinha mais gente, ali, uns quatro, cinco, que já tinham, estavam estudando, e tal, enfim, ou, sei lá, porque também, é bom deixar claro o seguinte, naquele tempo, você não tinha aula de inglês, em cada esquina, como tem hoje, não tinha curso de inglês, era um processo complicadíssimo, bom, daí, é, eles reuniram lá, cinco, seis pessoas, e, eu entrei eles, e, daí, a outra pergunta era, e, desse time aí, tem alguém que fala espanhol, ninguém, levantou a mão, quem que arranha espanhol, mais ou menos, e tal, daí, um monte levantou a mão, e eu também, levantei a mão, porque, agora, estamos aí, naquele, naquela situação de, aquela situação de, de, de ver o que é que ia acontecer, muito bem, qual era a razão de ser, desse processo, a razão de ser, desse processo, é que, com a, a revolução cubana, viria para o Brasil, as, as edições, e as, as, enfim, as revistas, passaram a ser feitas no Brasil, e, daí, eles montaram, duas, duas empresas, era, Gepesa, que era, gráfica editora mecânica popular, S.A., e a GEMPSA, que era, basicamente, a mesma coisa, gráfica editora mecânica popular, S.A., só que uma, ia operar na América do Sul, e, daí, ocorreram coisas, assim, muito interessantes, porque, a popular mecânica, que virou a ser a mecânica popular, que, que tem até hoje, e, ela era impressa, lá, pela, por nós, lá no Rio de Janeiro, em português, e, em espanhol, que ia do Chile para baixo, nós distribuímos, então, a mecânica popular, e a, e, daí, a, a House, ou o Garden, virou Casa e Jardim, que existe até hoje, a revista, se vocês forem olhar lá, no, você vai ver que a gráfica editora, a mecânica já pesa, gráfica editora, mecânica popular, S.A., que passou a fazer a, 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 Casa e Jardim, aí, ficou um impasse, porque, como tinha a, Paris Match, que concorria com o, com o Cruzeiro, e que tinha uma cara, assim, é, mais ou menos, como, como, como o Caras, é uma revista, era uma, Paris Match, era uma, era uma revista, meio tipo Caras, assim, pessoas, e dava muito, muito valor, as pessoas, e era uma, era uma revista, para, para ser vista, não era para ser lida, não, e, então, a gente, passamos a trabalhar, e desenvolver, no Brasil, essas revistas, e, e, outro fato, muito interessante, é que, não existia, é, não existia, espaço, e, isso, a, a editora, o prédio, era um prédio, quatro andares, no Grajaú, no Rio de Janeiro, na Zona Norte, onde o calor, é, absolutamente, insuportável, e, daí, eles construíram, um andar em cima, porque o velho Fernando, tinha um prestígio, muito grande, no Rio de Janeiro, e, enfim, ele conseguiu construir, mais um andar em cima, e, não sei por que, cargas d'água, eles não, não, não botaram telhado, botaram, cobertura de zinco, então, nós trabalhávamos, no Grajaú, com, com, cobertura de zinco, ainda tinha um telhado, de madeira, embaixo e tal, e, com 300 aparelhos, de ar-condicionado, e a gente trabalhava lá, mas, nesse caso, foi permitido, então, pela primeira vez, é o que eu saiba, a gente trabalhava, de bermuda, camiseta, e as moças, também, de bermuda, e camisetas e tal, e, bem da verdade, para que essa equipe toda, viesse a funcionar, veio de Cuba, vieram de Cuba, vieram, perdão, dois americanos, e, uns, 12 cubanos, mais ou menos, e, todos eles, falando espanhol, inglês, e tal, e a gente, então, se imagina que Babel era aquilo, né, e, e a gente se entendia, mas, de qualquer forma, todo mês, saiam as revistas, né, as do Brasil e as dos Estados Unidos, e, por alguma razão, que eu nem me lembro agora qual foi, eu fiquei, me encarregaram de cuidar da, da publicidade que vinha dos Estados Unidos, para, para as revistas, e, daí, eu comecei a conhecer o tal do mundo da propaganda, foi num veículo, e, começamos a trabalhar, e, daí, eu passei a entrar em contato com as, com as, com as anunciantes nos Estados Unidos, que eram entregues, no escritório, lá em, nos Estados Unidos, que eu acho que era Miami, não tenho certeza, e, de lá, os anúncios vinham para o Brasil, a gente selecionava, publicava o que era do Brasil, em português, e a gente fazia a versão e tal, e o que era em espanhol, para, para, para os demais veículos, e, daí, acabei, por razões diversas, acabei saindo de lá, daí, eu fui para a TV Tupi, é, trabalhamos rapidamente, assim, porque o Walter Clark, estava indo para a TV Rio, e eu, 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 eu fiquei na Tupi, depois eu saí da Tupi, e fui tocar, trabalhar em uma agência, chamada, incrível isso, mas chamada Master Publicidade, essa, essa agência, tinha a conta do cigarro LS, que era a companhia Lopsa, e, a concorrente da Souza Cruz, né, e, onde eu pude trabalhar, então, no lançamento do cigarro, no primeiro cigarro de filtro, no Brasil, que foi lançado pela companhia Lopsa, era o cigarro LS, era um cigarro maior, e um filtro branco, e, hoje a gente fala um pouco aí, de, político, é, corretamente político, né, é, naquele tempo, tanto a Souza Cruz, como a Lopsa, tinham uma sala de reuniões, tinha, todas as marcas de cigarro ali, e tal, se você chegasse para uma reunião, e não fumasse um cigarro, você era muito mal visto, né, então, era um problema, e eu, eu, eu tinha problema, eu não tinha problema com relação a fumar, porque eu fumava, na época, mas, graças às benesses lá da Fernando Quinalha, a gente tinha malote para o exterior e tal, e eu fumava um cigarro chamado Benson Etis, que era um cigarro americano, enfim, que já era grande, e tal, mas era um problema, eu tinha que esconder o cigarro, quando eu ia no cliente, porque eu tinha que fumar o cigarro do cliente, e, cara, trabalhei um tempão nesse processo, é, tem algumas passagens do seu Fernando na minha vida, que são incríveis, o velho era um, um grande brincalhão, mas foi a primeira vez na vida que vi uma organização funcionando, de fato, eu, 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 eu fui como meu sogro, fazia meu sogro, hoje, né, a época não, mas, enfim, Oswaldo Magalhães Moreira, que foi o amigo que, da minha família, que me levou para o Rio, e, e, e o Oswaldo era sócio, de uma empresa, de uma das empresas, ah, Fernando e Kinali, indústria e comércio de papelaria, e eu, eles importavam papel para impressão, enfim, um monte de coisa, aí também eu conhecia os blocos, porque eles, eles vendiam papel para os blocos, e tal, mas, enfim, é, esse, esse processo, o Fernando era muito engraçado, o senhor Fernando, ele era uma figura extremamente simples, extremamente focado, e, um sujeito que tinha uma visão, muito interessante, de, de administração, por exemplo, todas as empresas dele, tinha um sujeito que tocava, que era responsável pela empresa, e tinha 20% das, das ações da empresa, ele, ele, o grupo dele, detinha 80%, e, e, e essa pessoa, detinha 20%, ou, algumas pessoas que detinham um total de 20%, né, mas ele tinha camisas Lobel, tinha as seleções, essas editoras todas, tinha, olha, uma empresa de transporte, porque, tinha distribuição de revistas, eram um sujeito extremamente, é, adiantado no tempo dele, eu me recordo que, naquela época, a gente usava, os, foi, eu trabalhei um pouco, muito pouco tempo nessa área, que, eles usavam o mailing list, mas os assinantes da exame, perdão, os assinantes das seleções, para vender produtos, ele vendia um café, trazia dos Estados Unidos, e vendia cafeteira automática, liquidificador, enfim, era um outro setor, era uma outra empresa, que eu nem sei o nome, e, mas, enfim, passei algum tempo lá, e, aquela época, era uma coisa, chamava também muita atenção, era o fato de, o sistema bancário, ser muito, muito, muito atrasado, e, e, eu ainda, embora trabalhando no setor, me dava muito com o Ayrton Deserê, com o Ari Deserê do Santos, eu passava lá, para almoçar com ele, ou para, para vê-lo, para abraçá-lo, porque ele me ajudou muito também, foi o meu primeiro emprego, formal, digamos assim, numa grande instituição, uma grande empresa, e eu, era muito grato a ele, enfim, ia lá, e, e como ele cuidava da contabilidade, era, o volume de dinheiro que entrava, via envelope, era um, era um, brincadeira, e, então, aconteceu o seguinte, todo dia, ao fim do dia, parava um carro, de uma empresa, de transporte de valor, que não tinha essa parafernália toda, que tinha hoje, e era um carregado de carrinho de mão, pacotes de dinheiro, para, 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 enfim, das prestações do Brasil inteiro, era um, um troço de louco, montes e montes de dinheiro que entravam, todo dia, né, e eu me lembrei disso agora, porque era, era transportado, o dinheiro em carrinho de mão, né, o pessoal contava, saia da contabilidade, empacotado, ia para, para o carro forte de, de, de carrinho de mão, bom, depois disso, uma ocasião, o meu sogro, veio para, foi para o salão de automóveis, em função da, mecânica popular, e eu também, nós fomos, e daí, estava em, conhecemos, uma pessoa, aqui de Curitiba, chamada, o meu Deus, Milton, Milton, não vou me lembrar, era um rapaz que era publicitário, aqui em Curitiba, e, e, depois disso, a gente veio, acho que conhecer, a minha nossa, como é que foi isso, acho que era Milton Romanowski, acho que era o nome do rapaz, que tinha uma agência, uma agência, estava trabalhando, numa agência de propaganda, montada, por um, 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 é isso aí, uma memória, uma memória colaborativa, aí no ar, mas, enfim, o, 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 a agência, para um empresário catarinense, chamado, eu, não vou, Orival Cesário Pereira, Orival Cesário Pereira, que tinha uma empresa, é, chamada Super Enxovage Blumenau, e que, queria, estava na moda, na época, abrir uma house e tal, e, e ganhar dinheiro, não só com o seu próprio negócio, como com a, com outros clientes, e daí, então, eu vim para Curitiba, para tocar, ajudar, tocar, perdão, lá tinha o Nilton Romanosca, Napoleão Teixeira, acho que, o Aderbal Forte, se não me falha a memória, ou nós trouxemos o Aderbal Forte depois, não vou me lembrar, honestamente, e, nessa empresa, tinha também o filho do, do dono da empresa, que estudava em Curitiba, chamado Cláudio Cesário Pereira, o, 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 o Cláudio, era um rapaz jovem, ainda, e, enfim, a gente acabou criando, uma boa relação, e, enfim, tocamos a empresa, e conseguimos fazê-la, ela crescer, um pouco e tal, e, nesse meio tempo, eu acabei conhecendo, o resto da família, do Cláudio e tal, e eles me convidaram, para eu ir, tocar a área de, propaganda, e venda, do Super Enxovais, em Blumenau, e, daí, eu acabei indo, então, sair de lá, e fui para, da agência, e fui para, para Blumenau, e foi uma experiência, fantástica, em Blumenau, porque, imagina Blumenau, em 1970, 80 e pouco, é, eu já, nessa altura, casado, já tinha um filho, um primeiro filho, enfim, e, 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 veio com a minha esposa, aquela coisa típica, de carioca, veio uma babá, que tinha sido babá dela, e que, veio junto, com o Dot, e, era nega, nega era nega mesmo, o nome dela era Nair, e, ela devia pesar, uns 100 quilos, assim, uma nega baiana, imensa, e, ela, e ela era babá do meu filho, o mais novo, o mais novo, o único filho que eu tinha, na época, então, em Blumenau, é, não sei como é que foi, a Regina, minha esposa, foi, foi pegar meu filho, e tal, e, e deslocou pela mão, e deslocou o braço dele, e tal, bom, e daí, ela pegou a criança, um berrando, e tal, a gente não conhecia ninguém, em Blumenau, e, e daí, a, enfim, levaram a criança para o hospital, levaram o Mauro, meu filho, enfim, para o hospital, e, e daí, a moça do hospital, disse que tinha que esperar, que terminasse a missa, para o médico poder atender, porque a chave do raio-x, estava no, enfim, estava com a freira, lá, e, e, e daí, a criança chorando, chorando, e tal, e daí, a Regina pegou, naquele tempo, só tinha telefone fixo, da igreja, e ligou para mim, eu fui lá, e tal, e, 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 era, a nossa experiência, única, né, enfim, ter filho, não sabia se tinha quebrado o braço, o que é que foi, e, daí, eu fui lá, e, pedi, insisti, já, meio, meio, aos beros, e, daí, a moça disse que só quando a madre superior saísse da missa, que ela ia abrir a sala do raio-x, fui lá falar com o médico, o médico disse que, que não podia fazer nada, porque quem mandava era ela, e tal, e, daí, eu fui lá, acabei com a missa, e acabou a minha vida em Blumenau, também, tive que sair de Blumenau, porque acabou a missa, veio um padre alemão, lá, grandão, metido a brava, meteu o dedo no nariz, o dele, tapona na mão dele, e já dele outra no pé do vidro, e, daí, em Bolama, eu tive que sair de Blumenau, então, porque, porque, existia um processo muito religioso em Blumenau, né, isso sem contar, as vezes que fizeram a empregada sair da calçada, porque preto, negro não andava na calçada, e tal, que eu já tinha me irritado algumas vezes, e eu já andava meio, com a paciência esgotada, com relação a essas estupidezes, e, então, na igreja, foi a gota d'água, e, daí, eu demorei 90 dias em Blumenau, não peguei nenhuma enchente, e, enfim, fui embora para São Paulo, daí, para tocar o Super Enxovais, a partir de São Paulo, que era a coisa mais lógica do mundo, né, e, o Super Enxovais, a bem da verdade, foi um, foi o antecessor do baú da felicidade, foi o antecessor desse processo do Silvio Santos, aí, é muito interessante, eu vou perder tempo aqui, explicar para você, mas era muito interessante, era um processo que você pagava durante 20 meses, no 19 meses, no 20º mês, você pagava a última prestação, e recebia um enxoval, e tal, e, tem passagens incríveis, nessa empresa, que não vale a pena contar agora aqui, mas, era muito interessante, com o Carvalhinho, com o Norman Prochet, uma série de pessoas, que nós trabalhamos, que a gente sorteava, nada mais, nada menos, do que 36 gordines por mês, é uma loucura aquilo, mas, enfim, era uma combinação, na loteria, de números e tal, que o carnê tinha um número, e que permitia que fizesse, mas, eu acho que o mais importante, para falar aqui, dessas histórias, seria o processo de fundação, do, o Superincho Weiss, é uma ideia trazida, da Itália, por um consequentemente italiano, chamado Eros Sartori, ele, ele andava em São Paulo, com uma Bentley amarela, cor de ovo conversível, essa era a figura, do Eros Sartori, e, falando completamente, é revezado e tal, e, e daí, eu não sei como aconteceu, mas o fato é que, ele foi trabalhar, ele saiu do, do grupo nosso, enfim, do que eu trabalhava, e foi, e foi trabalhar com o Silvio Santos, e daí surgiu, depois de alguns anos, surgiu o Baú da Felicidade e tal, cujo princípio original, é exatamente o mesmo, porque nem o Superincho Weiss, e nem o Baú da Felicidade, tinham a única fábrica, esse é um processo, que depois foi reinventado pela Benetton, mas nenhum deles, nem o Silvio Santos, nem o seu Orival Cesário Pereira, cujo apelido era Valinho, tinha, tinha a fábrica, eles compravam e montavam, eles tinham a condição de montar o enxaval, mas não tinha um tear, nenhum deles, nem o Silvio Santos, nem o Valinho, mas enfim, foi interessante, e essa é a origem desse sistema de venda por carnê no Brasil, começou aí, porque não me recordo de nenhum outro, tinha uns, mas era, não era a venda, era do Rio Grande do Sul, e não era a venda de carnê, era a venda de plano de previdência, acho que de privado, sei lá, que você pagava e tal, e daí a gente começou, voltei para São Paulo, começamos a desenvolver, daí eu super enxovais, trabalhamos muito com isso, e depois ficou uma coisa muito complicada, porque como nós vendíamos para o Brasil inteiro, eu praticamente não parava em casa, eu viajava muito, tanto é que o meu primeiro filho nasceu, eu não vi, o segundo filho nasceu, eu também não vi, e daí a gente resolveu, parar com isso, e daí fui, fui, acabei voltando para Curitiba, com um convite do Pedro Sartorelli, daí, para tocar o escritório da SJ de Mello, porque tinha tido um, um gringo aí, que eu não me lembro o nome dele agora, que parece-me que tinha dado um tombo, no Samuel Jorge de Mello, que era a SJ de Mello, e ele estava remontando toda a equipe, então o Pedro era o homem responsável, enfim, eu fui para lá, convite dele para, para tocar a área de prospecção, novos negócios, enfim, dar um formato para a agência, que ela não tinha um formato muito claro, e daí nós levamos para lá, quando eu cheguei tinha, o Espigão era o diretor de arte, o Wilson Andrade Silva era o diretor de arte, e o redator, não me lembro quem era o redator, acho que era o Vinícius Coelho, se não me falha a memória, era o Vinícius Coelho, daí a gente começou a botar cliente para dentro da casa, graças a Deus, e daí nós tivemos que ampliar a empresa, e se não me falha a memória, daí nós levamos para lá, e sim, o Aderbal Fortes como redator da SJ, acho que daí o Zeno Otto como diretor de arte, daí nós já saímos do andar, na sala que nós estávamos, enfim, alugamos um prédio onde era o Badepe, na Rua 15, antigamente, e em cima tinha o clube de xadrez, e ficamos com um andar inteiro ali, e aí nós crescemos muito com a SJ de Mello em Curitiba, muito mesmo, porque nós resolvemos daí fazer uma incursão bastante séria em Santa Catarina, então a gente conseguiu na época conquistar, em Curitiba a gente tinha na época, acho que todas as contas de peso na época a gente tinha, e em Santa Catarina a gente conseguiu a, acho que a marquinha até da, uma empresa de jeans lá de Santa Catarina, a marquinha foi feita pelo Zeno, era que até, acho que há tempos atrás, mas não sei, é uma atriz antiga, fazia um biquinho para dizer o nome, eu não me lembro agora, conquistamos essa conta, a conta do, a conta do, a fabricante de jeans, jeans lá de, não me lembro, mas enfim, a gente teve, teve um monte de clientes em Santa Catarina, Artex a gente atendeu em Santa Catarina, atendeu a, depois uma outra de toalhas, e que valeu as relações que eu tinha feito na, 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 na Fernando Quinalha, porque, eu estou misturando as coisas, mas na realidade, a Fernando Quinalha distribuía também as revistas da Editora Abril, e depois a Editora Abril, o seu Robert, não era o Robert, era o seu Vitor Civita, rompeu com a, com a Fernando Quinalha, e montou a Abril Distribuidora, e levou um monte de gente da, da, da Fernando Quinalha para a Abril Distribuidora, então, anos depois, eu me beneficiei das relações, que foram construídas da Fernando Quinalha, na Editora Abril, porque tinha um monte de gente, que eu já conhecia há muitos anos, mas, enfim, a gente veio com a, com a SJ de Mello, crescemos, é, da SJ de Mello, depois, eu saí, um, uma forma, complicada, porque, é, na realidade, São Paulo, é, a gente faturava, o dinheiro ia para São Paulo, e eles mandavam para cá, e depois de um certo tempo começou, a gente mandava o dinheiro para lá, e o dinheiro não vinha para cá, e começou a criar um, um certo mal-estar, e nós resolvemos os três, então, os três, daí, era o Pedro Sartorelli, o Zeno e eu, é, resolvemos ir em São Paulo, para, para acertar isso aí. e combinamos, então, na ida, fomos de carro, de Aero Willis, Itamaraty, e a gente, combinou que ia dar uma prensa, se não der certo, a gente sairia da imprensa, e, montaríamos a nossa, porque, na realidade, quem tinha, os, as relações, o pessoal, que tinha tudo, enfim, éramos nós, né, a criação, o planejamento, toda a área, era, era nossa. E daí, o pessoal de São Paulo, lá, deu um, bateu o pé e tal, não topou e tal, eu também, não era dos mais cordatos, principalmente, considerando, o momento que a gente passava, e eu resolvi, então, sair da empresa, e, o, 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 o Zeno e o, e o Pedro, permaneceram na empresa, eu pedi demissão, saí, o Norberto Castilha, me convidou, eu fui tocar a equipe, para ele, porque, na realidade, Norberto, uma figura muito interessante, mas o Norberto, não tinha, digamos assim, uma vivência, maior, na área de comunicação, ele tinha muitas relações, em Curitiba, uma família, bastante conhecida, mas não tinha, a, a visão, digamos assim, profissional, do negócio, da propaganda, né, ele tinha uma visão bastante empírica, do, do processo, mas uma grande figura, e, ficamos amigos a vida inteira, daí, eu fui para lá, tocamos de novo, a gente já estava com, com a estrada, aquecida, para, para, Santa Catarina, enfim, fui para lá, e montamos um esquema, montamos um escritório, em, em Joinville, tivemos grandes clientes, lá também, atendemos, atendemos, a Tupi, atendemos a, atendemos em Joinville, a, ali pertinho, a Marisol, enfim, crescemos muito, com, com a empresa, e, e depois, de um belo dia, eu não sei bem, como é que foi, ah, sim, a Esclã, a Esclã, era uma, era uma, era uma house, a época, ela estava muito em moda, todo mundo, porque tinha, recém, é, é, promulgada, ou sei lá, como é que chama, a lei, é, 4.680, que é regulamento, o negócio da propaganda no Brasil, e estabeleceu-se, que era 20%, o que era um, um erro, crasso, que não vem discutir aqui agora, mas, essa era a lei, todo mundo passou a respeitar, e as agências passaram, a ganhar muito dinheiro, naquela época, com os 20%, enfim, e muitos empresários, vendo, o volume de dinheiro, que 20% representava, resolveram abrir, é, agências próprias, a Alce, como tinha, Prosdóximo tinha, o Hermacedo tinha, enfim, todo mundo tinha lá, as suas, agências próprias, né, e daí, como a ideia, era, ganhar dinheiro, com, o, 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 o seu, o seu negócio, e mais o dinheiro da agência, o pessoal, os Prosdóximos, resolveram, então, montar a Esclã, e a Esclã também, era uma, era, eu, veja bem, a Esclã já existia, há muito tempo, quando eu fui para lá, e ela tinha, uma, uma, por falta de conhecimento, experiência, uma operação, absolutamente verticalizada, o que era, anti-econômico, né, a Esclã, a Esclã tinha gravadora de, 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 de som próprio, de spot, de ingo próprio, tinha produtora de, de filme, 16, que fazia concorrência com o Dmitry, então, Dmitry Kozimiak, né, e, enfim, e, a gente percebeu que era um negócio absolutamente anti-econômico, ninguém faz isso, né, nenhuma agência de São Paulo tinha, produtora gráfica, ou seja, que própria, era uma tolice isso, né, não tinha sentido, e a gente reformulou todo esse processo, tive o apoio irrestrito do, do, do Rudi Yansky, uma figura, é, muito querida, a quem eu devo, muito, do ponto de vista, é, de lealdade, de companheirismo, e, sobretudo, de acreditar nas minhas ideias, né, o Rudi foi um cara que bancou todos os meus sonhos publicitários, o Rudi bancou, foi, 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 extremamente importante na minha vida, ter conhecido e trabalhado com o Rudi, e, e o, e isso me permitiu, é, por exemplo, algumas coisas que nós fizemos muito interessantes, né, a Esclã, ela cresceu muito, a gente foi muito feliz na prospecção de negócios, fora do, 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 do grupo, né, então, eu, 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 por exemplo, quando, quando o Prosdóximo lançou, quando surgiu, Prosdóximo é uma loja que vendia, ela é doméstico, e daí eles resolveram vender roupa, e daí você precisava de um processo inteiramente diferente de comunicação, dos quais nós não tínhamos conhecimento, então, como, eu, eu tinha já algumas relações em São Paulo, eu fui falar com o Roberto do Ailibe, da DPZ, que eu já conhecia, o turco, e, e daí foi pedir ajuda para ele, para, para lançar o Prosdóximo, Prosdóximo, é, foi feita uma reforma ali na Praça Tiradentes, foi colocado escada rolante e tal, e, e tinha na parte de baixo das lojas, foi reformulada, e feito o Prosdóximo Underground, e, em função disso, enfim, eu fui pedir ajuda para o Roberto do Ailibe, porque eles tinham a conta do Clube 1, que era da Ródia, que era o mais, o evento mais importante de moda no Brasil, naquela época, era o Clube 1, que revolucionou a indústria de, de vestuário brasileiro, com, com, é, paletós de, de, de lapela mais larga, calça boca de sino, gravatas de, dezoito centímetros de, de largura, enfim, era um outro processo, que, que tinha sido, acho que trazido da Itália, até por uma pessoa que eu, que eu cheguei a conhecer, não vou me lembrar o nome dele agora, mas, ele que trouxe, que a Ródia bancou esse processo, provavelmente por interesse na venda de, 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 enfim, de, de tecido, né, e, então, né, fui lá, falar com o Turco, pedi ajuda dele, e tal, e daí nós montamos, então, com a Esclan, e a DPZ, um, um agreement, né, um acordo de cavalheiros, né, eles, 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 criaram toda a campanha de lançamento do Underground, que, chupada, a marca do Underground era a marca do metrô de Londres, né, e, enfim, e lançamos, e durante algum tempo ele nos deu um suporte, durante seis meses, para a gente lançar e, e continuar. Isso criou uma relação, por exemplo, com, com o, com o, com o Shoeire, que nós trouxemos para Curitiba, que veio embora para trabalhar aqui, de São Paulo, nós trouxemos o Shoeire, nós trouxemos o Pugir, que era um, um outro profissional, e trouxemos, daí nós começamos a, e aí é que eu digo que o, que o, que o Rodi, é, bancou todos os meus sonhos. Então, esse processo da, de ter, dessa ligação com a DPZ, nos permitiu, trazer uma série de profissionais, e a Esclan, bem, da verdade, começou a tomar, um, uma, uma outra dimensão, né, a gente passou a disputar, por exemplo, nesse momento, da Esclan, a gente, com essa equipe reforçada, a gente passou a trazer, a disputar contas maiores, clientes maiores, nesse momento, a gente passou, abriu um escritório em São Paulo, em função das ligações, e, sobretudo, em função de novos profissionais. A gente trouxe, nesta época, o Hernani Buchmann, para ser diretor de criação da Esclan, é, trouxemos, é, um argentino, muito bom, diretor de arte, espetacular, o Hélio Palumbo, trouxemos, enfim, montamos uma equipe sólida, o, o, me recordo também, trouxemos, o, de São Paulo, o, Gilberto, Placer e Simão, todo esse pessoal, de um modo geral, tinha tido uma experiência, em agências maiores, né, o Schweri, na DPZ, acho que, trabalhou na Thompson, o Gilberto, trabalhou na, na, acho que, na Macanerickson, o Hernani, tinha trabalhado em agências, no Rio de Janeiro, enfim, a gente reuniu um grupo, com, uma boa experiência, e com uma, tremenda disposição, de, de fazer coisas novas, né, nesse momento, nós começamos, nesse momento da Sclan, nós começamos a trabalhar, para trazer a conta da Volvo, para a gente, né, deu um, foi um processo, bastante interessante, de aproximação, e, enfim, e a gente acabou indo, é, de novo, eu insisto, nesse aspecto aí, do Rudi, ter bancado os nossos sonhos, porque, é, ele bancou, na saída, para a Europa, nós fomos para a Volvo, estagiamos na Volvo, ele, eu, Gilberto, isso, praticamente, emparedou a Volvo, porque, quando eles vieram, para o Brasil, vieram para o Paraná, eles já tinham, uma agência, que eles conheciam, que tinha estagiado, na Suécia, né, que conhecia eles, e que, não, tanto é, que nunca houve concorrência, pela conta da Volvo, né, a gente, naturalmente, a conta veio cair no colo da Esclã, em função do investimento, que a gente, é, fez à época, né, depois disso, a gente teve, oportunidades muito interessantes, porque, é, a gente, a gente, em, mil novecentos e oitenta e três, nós, eu comprei a Esclã, o grupo Prosdóximo, o grupo Prosdóximo, vendeu, né, as lojas Prosdóximo foram vendidas, o grupo da Arapuã, é, e o grupo econômico deles, também tinha uma agência, e, daí, não tinha muito espaço, para a Esclã, e, em função do, 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 do aconselhamento, até do, do Carlos Rechbiter, que era meu pessoal amigo, e, e era conselheiro do, do grupo, é, a gente acabou comprando a Esclã, fizemos um acordo com os Prosdóximo, e compramos a Esclã. Ao comprar a Esclã, eu, eu precisava ter um time coeso, e, sobretudo, um time que tivesse perspectiva de visão de futuro, porque nós tínhamos muitas ideias, mas não tínhamos dinheiro, e tínhamos assumido uma dívida ao comprar a Esclã. E, nessa oportunidade, nós reformulamos a empresa, eu, eu comprei a empresa, e depois repassei para o Antônio 20%, para o Rubens França 20%, e para o Hernani 20%. O Rubens veio como financeiro, que já estava na Esclã comigo, o Hernani já estava comigo na Esclã, ficou como diretor de criação, e o Antônio foi uma aquisição nova, cujo objetivo era, especificamente, atender contas de governo, que a Esclã não tinha, é, essa expertise, e não tinha jeito mesmo, bem na verdade. Trouxemos, então, o Antônio, que veio com essa, essa missão, ou seja, transformar a Esclã, uma parte da Esclã, em uma empresa capaz de atender conta de governo. E o trabalho do Antônio foi brilhante, nós conseguimos, a conta do Ministério da Educação, a gente conseguiu a conta do Ministério dos Transportes, o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde, aliás, nos permitiu uma, 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 melhor posicionamento, digamos assim, no mercado nacional, porque, nós tivemos que abrir um escritório em Brasília, em função da saúde, tivemos que abrir um escritório em São Paulo, né, no Ministério do Transporte, tivemos que abrir um escritório no Rio, e a Esclã passou, nesse momento, a ser uma agência de porta nacional. Nós fomos, a Esclã foi a maior agência do Paraná, durante, seguramente, os anos 70, 80 e 90, e a segunda maior do sul do país, mais ou menos nessa faixa, em 80 e 90. Em 2000, já tinha agências em Porto Alegre, que, porque também ocorreu um fato muito interessante, assim como em Curitiba, como no Paraná, Santa Catarina, e no Rio Grande do Sul, as contas cresciam, e iam embora para São Paulo. Até hoje, eu não sei se por falta de confiança, estou falando dos três estados do sul, não sei se por falta de confiança, ou por falta de confiança nas agências locais, ou porque as agências locais não se posicionavam corretamente perante esses anunciantes. E essa oportunidade que a gente teve de consolidar a Esclã, nos deu essa oportunidade, a oportunidade de consolidar a Esclã, nos abriu a oportunidade de buscar contas maiores. Daí, nós fomos buscar contas em Brasília, em Porto Alegre, em São Paulo, nós pegamos a conta do Carrefour, o que nos propiciou viajar para a França, fazer estágio no Carrefour. Nós tivemos a oportunidade com a Volvo, e nos anos de... quando a Volvo foi montada no Brasil, ela era uma operação SKD, que é Supply Knockdown, ou seja, vinham peças e eram montadas no Brasil. Era feita carroceria e tal, mas as peças... chassi, mas as peças vinham da Suécia ou de outros lugares, mas era montada no Brasil. Quando, nos anos 80, eu acho que a Volvo começou a produzir motores no Brasil, nós... daí fomos chamados na Volvo, e nos perguntaram se nós tínhamos uma rede e se nós seríamos capazes de montar uma rede na América do Sul. Do Chile para baixo, nós precisamos de uma agência parceira, porque todos os revendedores passaram a receber produtos diretamente do Brasil. A partir daí, eu fui para o Chile, montamos uma agência de parceria no Chile. No Uruguai, em Paraguai... Não, Paraguai não tinha, porque Paraguai não tinha revenda. Importava diretamente do mercado internacional. E na Argentina. E a gente, até hoje, eu mantenho relações com o pessoal do Chile, do Uruguai e da Argentina. Foram parceiros nossos durante muito tempo. Com a vinda do Antônio para a empresa, nós conseguimos entrar na área política, que é a expertise do Antônio, e que, de novo, eu insisto, ele trabalhou magnificamente. E a gente acabou em função do Afonso Camargo, que nos chamou para a campanha das Diretas Já, a Esclã participou, a ideia da camisa amarela das Diretas Já é uma ideia da Esclã. Aliás, eu ia esquecendo o bonequinho do Ministério da Saúde, o Zé Gotinha, por exemplo, foi criada pela Esclã quando nós tínhamos a conta e está aí até hoje o gimmick do Zé Gotinha. Mas, voltando a falar de política, nós conseguimos, então, trabalhar para o governo federal na época do Sarney, depois, estou falando mais especificamente do trabalho do Antônio na empresa. a gente, em função do Antônio, do Afonso Camargo, acabou participando da campanha das Diretas Já, participamos da eleição do José Richa, fizemos toda a campanha de governador e de todos, de senador e de todos os deputados. Nós alugamos nessa época uma outra casa, montamos um estúdio de gravação, montamos todo um esquema e fizemos a campanha de todos os deputados do PMDB da época, do MDB da época, perdão, do MDB, depois é que virou PMDB, que é a partida do movimento, sei lá o que, que virou, aliás, essa coisa que está aí. Mas, enfim, e foi esse processo que a gente veio seguindo até os anos 2000, quando, aliás, acho que um pouco antes, o Hernani, o Antônio, eu gostaria de registrar aqui que a separação do Antônio e do Hernani da empresa, da Esclã, foi absolutamente pacífica, cavalheiresca e extremamente cordial, tanto é que eu me dou com eles até hoje. Eu não queria mais ter escritório em Brasília, eu não queria, acho que nós fomos roubados por gerentes e por situações diversas e eu não queria mais, eu ia fechar o escritório em Brasília, se o Hernani ou o Antônio não fossem morar em Brasília. E, como eles não queriam, eu resolvi fechar e uma semana depois o Antônio me procurou e perguntou se eu não queria vender as clãs de Brasília para ele. E nós fizemos um acordo e eu comprei a parte do Hernani e do Antônio, enfim, e eles saíram e montaram a Master hoje que, coincidentemente, por isso que lá atrás nesse depoimento eu falei que eu tinha trabalhado na Master que tinha os cigarros LS no Rio de Janeiro. Bom, e daí a vida seguiu, eles tocaram a vida dele, fizeram muito sucesso, está aí a Master uma grande agência hoje, o Hernani foi sócio, tocou com ele e nós tocamos a Sclan e depois de algum tempo nós passamos a ter algumas dificuldades que eu não vejo razão para comentar aqui agora porque são dificuldades políticas que foram criadas já no governo do Lula e do presidente Dilma e que nós resolvemos então e que nós resolvemos então tomar um outro caminho abrimos mão de conta de governo paramos de trabalhar com isso e o Brasil enfim entrou numa situação muito difícil e eu resolvi por bem fechar a Sclan foram 46 anos quando ela fez 46 anos de mercado eu fechei a Sclan e passei a me dedicar a outra coisa hoje eu tenho uma consultoria de marketing dentro de um dentro de um regime digamos assim que a gente chama de proprietário ou seja é um sistema que nós desenvolvemos eu consegui fazer com que eu consegui ter a oportunidade e a felicidade na minha vida de poder formar meus filhos em universidades americanas os três se formaram e nesse momento eles me ajudaram a desenvolver um processo que é esse processo de consultoria que nós chamamos de proprietário porque ele é desenvolvido exatamente exatamente de um sistema próprio nosso ainda eu esqueci de comentar que eu estava esquecendo de comentar aqui um outro grande grande cliente que nos permitiu viajar esse mundo de Deus que nos permitiu fazer investimentos fantásticos e que nos permitiu nos aprofundar muito nesta área de marketing e de linha branca que era a refrigeração Paraná que há tempos atrás foi vendida para a Electrolux mas até lá nós até que isso acontecesse nós trabalhamos e inovamos muito era muito difícil a época para para a Prosdóximo cada vez que eles o concorrente maior deles era o Irpo a companhia americana eu entendo a posição da venda da empresa da da refrigeração Paraná porque cada vez que o que os que a o Irpo botava um dólar a Prosdóximo tinha que botar quatro dinheiros e chegou a botar dezesseis dinheiros da época porque quando custava um dólar era dezesseis dinheiros da época que eu não vou me lembrar agora então acho que era uma coisa lógica você não tem não tem como aguentar isso e acabou acontecendo a venda mas a Prosdóximo a Refrigeração Paraná nos permitiu grandes projetos assim que dá cases e dá histórias para falar sobre isso como por exemplo a a Prosdóximo foi o mesmo presidente da Prosdóximo que é o Sérgio foi presidente da Sânia do Brasil o que nos permitiu trazer micro-ondas permitiu ir para o Japão passamos quarenta dias trabalhando no Japão conhecendo todo o processo da Sânia foi algo fantástico do ponto de vista de conhecimento e de oportunidade assim como foi também a Volvo quando eu estagiei na agência da Volvo em 1975 os caras já tinham computador já trabalhavam com time sheet tinha todo um processo que nós agora que estamos começando a trabalhar então a vida tem nos levado para oportunidades muito boas eu tenho a impressão que eu tive a sorte na vida de estar no lugar certo na hora certa e ter aproveitado para tentar transformar as oportunidades que apareceram em resultado e não me queixo eu tive uma vida muito feliz devo muito isso a minha família sobretudo a Regina minha esposa que teve a paciência de ficar em casa cuidando dos filhos enquanto eu corria enfim tentando melhorar afinal de contas a gente saiu de Paranaguá para o mundo como quando eu fui estudar inglês em Boston por exemplo tinha uma faixa lá em frente da Esclama quando eu voltei que era de Paranaguá para o mundo que era uma gostação do pessoal lá mas enfim acho que devo muito para minha família sem dúvida nenhuma pela oportunidade sobretudo para a Regina que ficou em casa criou os filhos e eu fui um mero digamos assim financiador de um projeto familiar muito interessante eu acho que toda a minha vida eu tive sócio e inclusive a Regina foi minha sócia no aspecto de casamento meus filhos foram meus sócios na Esclama o Antônio Luiz Antônio de Freitas foi meu sócio na Esclama o Ruas de França foi nosso sócio na Esclama o Hernani Buchmann e muitos outros que passaram porque houve um momento que a gente percebeu um movimento externo que iria chegar no Brasil que é a evolução das agências de propaganda para agências de serviço a agência por exemplo fazer como foi em São Paulo começou a surgir depois da Esclama começou a surgir a Full Jazz por exemplo a All Orchestration da Macan uma agência que fazia todos os serviços porque começou a perder receita em outras áreas mas meus amigos eu gostaria de dizer que gostaria de dizer que toda essa experiência valeu para enfim para ter as pessoas que estão conosco hoje 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 está lá o meu filho Mauro que é o mais velho o Felipe que está com a gente está trabalhando o Marcos que tem uma academia os netos hoje já tem neto de o Raul por exemplo com 15 anos tem 1,86m parece um varapau a gente já já apelidou ele de boneco de Olinda que é magrinho e alto o Bernardo que é o outro neto o mais novinho que é uma grande diversão que é o Dudu Luiz Eduardo que é o mais novo da família enfim acho que tudo isso nos trouxe aonde estamos hoje num momento de paz de trabalho e de poder estar aqui prestando esse depoimento para todos vocês acho que é isso muito obrigado